e olha como deus age na nossa vida contar para vocês um fato legal que acabou de acontecer comigo é o meu irmão me mandou um livro presenteou com livro jeito ravel de ser feliz aonde o autor num determinado momento fala que pequenas gentilezas durante o dia pode te gerar um feedback positivo e você ficar mais feliz durante o seu dia né e ele citou um exemplo falando assim você já pensou em pagar o pedágio do carro de trás é isso é seria bacana geraria uma sensação legal e etc eu peguei esse exemplo pensei puxa eu nunca fiz isso na vida né um dia eu vou fazer isso aí esse final de semana eu fiz uma viagem e me veio na cabeça isso né foi assim hoje eu vou pagar o pedágio de alguém parei no pedágio e eu vi que para uma caminhonete atrás de mim é um senhor na caminhonete paguei o pedágio dele e me dirigir até ele para falar né aí eu falei assim olha eu paguei o seu pedágio viu tem uma boa viagem fique com deus gentileza gera gentileza e o senhor não teve reação ele ficou espantado me olhando ele não falou nada dei um abraço é desejei para ele tudo de bom entrei no carro e toquei e toquei o barco né eu percebi que ele veio atrás deu luz alta aparelhou o carro e ele pediu para mim para o meu telefone número do meu telefone passei para ele ele gesticulou que guardou o número enfim toquei viagem né hoje eu recebo a ligação dele é um senhor de 64 anos é engenheiro civil aposentado e ele comentou agradeceu e comentou comigo seguinte que ele chegando em são paulo ele resolveu fazer a mesma coisa aí ele parou o carro a caminhonete dele e ele viu que era uma Kombi e tinha um casal na Kombi né aí ele pagou o pedágio se dirigiu até o casal e falou para ele ó paguei o teu pedágio tá e ele contou que esse que o cara que estava dirigindo começou a chorar e ele perguntou porque ele estava chorando e o cara falou senhor é aqui eu sou da baía estou eu e a minha esposa é nós estamos viajando há dias para chegar em são paulo para encontrar algum trabalho alguma coisa deixamos cinco filhos lá na baía e a gente veio o caminho inteiro pedindo a deus é que nos ajudasse e de repente vem você e paga um pedágio pra gente então eu tô muito agradecido por isso né aí ele perguntou assim você trabalha com que você faz o que ele falou assim eu sou mestre de obras e o seu carlos simplesmente abraçou o casal é deu morada para eles lá em são paulo arranjou um emprego é pra esse pra esse baiano né que que trabalha com construção e olha só como deus age como deus espera uma atitude da gente que a gente deu o primeiro passo para que ele possa agir algo tocou meu irmão lá nos estados unidos que resolveu mandar esse livro de presente para todo mundo da família é um ponto específico do livro me chamou atenção que aquele dia eu resolvi colocar em ação e gerou essa cascata do bem aí a corrente do amor né como diz o meu irmão mas deus é amor né e a gente nunca perde de fazer o bem é seja lá pra pra quem for né então vamos praticar o bem gente gentileza gera gentileza deixa deus agir isso para alguns pode ser coincidência mas eu chamo coincidência de deus um abraço eu realmente tô emocionada com a história fiquei muito feliz e eu gostaria de compartilhar com vocês um beijo